Fala rapaz, o que que eu falei é o Silvio? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo, novamente né, mais um daqueles vídeos que eu mostro todos os games que eu peguei pra minha coleção Tudo isso aqui que eu vou mostrar, teoricamente eu peguei apenas 10 dias depois, né, nesse período de 10 dias depois do último vídeo que vocês assistiram no mês passado, tá? Esse vídeo vai estar saindo com um pouco mais de antecedência, porém tem muita, mas muita, muita coisa pra mostrar Eu tenho um lote aqui de 30 jogos de PS2, tem muita coisa de DS, tem jogos de PSP, enfim, tá lotado de coisa aqui Então já vai deixando seu joinha, já vai escrevendo aqui embaixo que é muito importante, eu sempre tento mostrar esses vídeos aqui das coisas que eu pego pra coleção pelo menos uma vez no mês E lembrando que pelo amor de Deus, todos os itens desse vídeo são da minha coleção, nenhum deles tá disponível pra venda, tá bom? Se quiser ver jogos que eu tenho disponível pra venda, tá aqui na descrição da minha loja, você pode acessar e comprar seus games lá, tá bom? Então vamos começar, vamos começar aqui como sempre pelos consoles e depois eu passo para os games, tá? Eu tenho 4, 5 consoles pra mostrar pra vocês, eu vou começar primeiro com essa edição, que não é um console, mas né, olha que beleza, olha que beleza Finalmente, Super Scope de Super Nintendo, a caixa assim, no geral, ela tá bem ok, mas nas bordas aqui, principalmente deste lado, a situação tá crítica, né? Então a gente vai grudar aqui bonitinho e tal, porque de resto, cara, ó, a parte principal aqui da frente tá bem bacana Nesse quesito eles tão bem legal, a pistolinha aqui também tá bem bacana Claro que tem o joguinho aqui também, do joguinho, né, do Super Nintendo Bonitinho e tal, ele só quebrou aqui, cara, olha que bosta, infelizmente Também tem mais um joguinho aqui de Super Nintendo já pra gente aproveitar, que é o Battle Clash Tá bem bonitinho, só tá com meio, parece que tá sujo, tá vendo? Infelizmente Mas aí essa parte de trás aqui é só trocar por um outro lá e tal, porque de resto a label dele tá bem interessante, tá bem zeradinha, tá bem filé Então eu tô bem feliz que eu consegui mais um joguinho, por mais que eu não curti muito esse jogo aqui Pra Super Nintendo, né? Então a gente tem aqui mais três consoles, três não, quatro consoles Não, cinco consoles, meu Deus do céu, eu tô viajando, tem cinco consoles aqui E eu vou começar pelos portáteis, depois eu vou mostrar um que eu tô bem feliz de ter conseguido O primeiro deles é o Nintendo 3DS vermelhinho, né? Eu tô colecionando todas as cores, falta das principais Falta só, qual que falta mesmo? Acho que é o... Caramba, não lembro qual que falta, eu tenho... Ah, não vou lembrar agora Bom, enfim, tá faltando apenas um E aí tem as outras leções especiais, que tem a branca, tem a azul, que é bonita E tem acho que aquela pink, que é meio que roxo e no rosa, assim, como a que eu tenho Mas esse daqui, tô bem feliz de ter conseguido mais uma unidade Só não tá aqui com cedo, mas passar um paninho nele vai ficar show de bolas E a gente tem o Nintendo 3DS XL vermelho, né? Esse daqui eu já tava com ele pra venda há bastante tempo E eu tava com duas unidades, tive um trabalhão de vender uma Falei, quer saber, eu vou ficar com outro logo Porque eu já tava pensando em fazer isso já faz um tempo, então acabei tomando essa coragem Aqui nós temos dois primeiros modelos do DS, que eu tô bem feliz de conseguir Eu nunca tive um desse Embora isso não esteja, assim, as mil maravilhas no quesito frontal Mas é o vermelhinho, né? Esse aqui é o primeiro modelo do DS, muita gente nem conhece, né? Tanto que numa época aí eu achei que nem existia isso aqui, lá pra 2011 Até discuti com um amiguinho na escola Que eu tinha o light branco e falava que aquele era o primeiro modelo E ele disse que era esse e eu falava que não, né? Mas agora tá aqui, até gostaria de pedir desculpas pra ele Tá bem bonitinho, a versão, se não me engano, é do Mario Kart Que tem até a coisa aqui com chaveiro muito legal E a gente tem a versão azul dele também, né? Só que esse aqui tinha os adesivos, dá pra vocês verem aí Que infelizmente acabou ficando manchado Era um fogo, um negócio, não tem nada a ver Então, e a telinha dele também tá sensacional Nossa senhora, preciso dar um trato nesse cara aqui Mas tá aqui também, bonitazo, tá bom? E a gente tem Agora sim a cerejinha do bolo Era um console que eu gostaria muito de ter Felizmente peguei até jogos pra ele pra estar jogando Mas eu nunca tive a oportunidade de vê-lo com preço legal E... sei lá, cara Mas agora eu tenho que é o Sega Saturn Finalmente essa criança linda e maravilhosa aqui pra coleção, né? Pelo visto já sofreu alguns reparos Mas tá aqui bonitazo Deu um trato legal nele assim Pra deixar ele lindinho Bonitazo, deixar ele funcional Então tá bem bacana Tô bem feliz que eu consegui esse cara aqui Vieram dois controles também Mas eu não vou mostrar os controles aqui Que eu acho que não é tão necessário, tá? Então agora partindo Saindo dos consoles Vamos finalmente para os games Esse vídeo vai ficar bem longo Acho que vocês já estão percebendo Esqueci de falar pra vocês E pegar um salgadinho Fazer uma pipoquinha E assistir a gente aqui Que realmente tem muita coisa legal Eu vou... Vamos começar aqui, cara Eu vou de PSP Que eu acho que é o que já tá aqui na minha frente A gente tem um jogo de 360 Que é o Kinect Star Wars Nada demais Mas eu achei necessário pegar Porque não tinha esse aqui É americano também E aqui os de PSP São acho que uns 10 jogos A gente tem bem 10 Protection of Earth The Warriors O jogo da Rockstar Todos completos, tá? Menor foi Honor Heroes Esse aqui eu zerei, né? Temos também Soul Calibur Broken Destiny Esse é um jogo bom Bem interessante Cars Race Orama Esse aqui dessa vez tá completinho Que eu tinha pra ver Não estava B10 Unenforce Socon U.S. Negri Seals Fireteam Bravo Dante's Inferno No PSP Esse jogo é bem caro, cara Me surpreendeu bastante Pelo preço dele Rapala Pro Bass Fishing Nada demais também E um excelentíssimo Metal Gear Solid Peace Walker Felizmente ele não é tão caro Ele custa aí na fase de uns 100 reais Então até que é bem interessante Deixar esse aqui pra coleção Porque eu também não tinha O que que eu vou fazer, galera? Pra quem não sabe Eu coleciono Todos os consoles que eu gosto Eu tento colecionar o full set Seja ele de Wii Seja ele de PS3 Que eu já tô quase finalizando Inclusive a gente tem dois jogos aqui Enfim De qualquer console que eu coleciono Eu quero ter o full set Uns vão ser praticamente possíveis E outros podem ser completamente possíveis Como o caso do PS3 Que eu já tô quase lá E eu tô pensando Sinceramente Após finalizar a coleção de PS3 Começar a fazer o full set do 64 E não do 3DS O 3DS ainda falta metade ainda Então tem bastante coisa Umas coisas bem caras Eu não sei como é que eu vou estar fazendo isso E eventualmente Uma coleção que eu quero fazer É justamente a de PSP Eu tô pensando em ir atrás do full set dele São em torno de 600 e poucos jogos Não é tão difícil assim Não existe tanto as raridades Existem os jogos mais caros Tudo uma raridade aqui e ali Mas nada comparado ao Playstation 3 Ou ao Wii E etc Alguns outros consoles Ainda mais aqui no Brasil Que a gente não vê muito isso Então eu gosto de ser um pouco diferente Tem o full set de 3DS Full set de PSP Mas assim Os consoles mais aleatórios Acho que vai ser bem Bem legal Então Espero que vocês me apoiem Nesse vídeo Mas vou pensar direitinho Qual que eu vou focar Após terminar o PSP Que eu ainda não tenho a plena certeza Então continuando Nós temos um jogo de Game Boy Que é o Yu-Gi-Oh! Rechef of Destruction Esse aqui ele tá com o plástico Do lacre dele Não está lacrado Se for ver que ficou aqui na caixa O que mantém a qualidade da caixa No melhor possível E o interessante É que esse daqui Veio os cards É muito raro a gente conseguir Um jogo de Yu-Gi-Oh! Que vem os cards No caso esses 3 aqui Eles estão aqui dentro Então foi por isso que eu peguei Até agradeço meu amigo Rogério Por ter que buscar pra mim Lá na cidade dele Então Continuando nós temos DS Muita coisa de DS Que a maioria é título filler Mas eu gosto de colecionar DS É bem gostosinho É bem legal Então vamos a eles Temos Dreamworks Superstar Cards Temos Crosswords DS Scooby-Doo The Spooky Swamp Disney Boat Todos completos Esse aqui é interessante Que é o Transformers Revenge of the Fallen Só que ele é a versão do Autobots Aí tem do É o Autobots e qual que é o inimigo lá Os Seeds né Se não me engano Temos também Monster vs Aliens Então no caso tem duas versões desse jogo Lego Star Wars 3 Que eu já peguei Trouxe 100 mil unidades pra 3S Nunca tinha pego de DS Lego Star Wars Complete Saga Se você nunca jogou o jogo do Lego Ele é extremamente divertido Extremamente divertido Principalmente o da Era PS2 Temos Style 7 Que baixo intensivo Meu Deus do céu Battle Shisp Temos Pogs and Claws Dogs and Cats Best Friends Incrível Incrível Esse aqui é um pouquinho melhor Que é o Forgot Sands Prince of Persia Temos também o Prince of Persia The Fallen King Eu acho que agora tem todos os games Da franquia Prince of Persia Pro DS Tem o Battles of Prince of Persia Que ele é um jogo meio De estratégia Meio de tático Aliás é RPG tático Mas era bem diferente Mas eu achei bem interessante A proposta Ainda mais sendo uma franquia Que hoje em dia Ganhou uma versão bem legal Com Lost Crown Se eu não estou enganado E é bem bacana esse jogo Não vou dizer que ele é ruim não Porque o jogo em si é bem legal Mas eu prefiro obviamente os antigos Temos Over the Edge Ham goes nuts Lego Ninjago Battles Ninjago Flash Focus Olha que beleza Madagascar 2 Escape to Africa Ice Age Dawn of Dinosaurs E para finalizar Com esses dois últimos Finalmente jogos bons Pelo amor de Deus A gente tem Dragon Ball Z Super Sonic Warriors 2 Joguinho relativamente caro E Mega Man Battle Network Double Team DS Mega Man 5 Cara tem vários games Do Mega Man no DS Acho que são 17 títulos Fiquei extremamente surpreso E vamos ver Eu tenho alguns aí Eu devo ter uns 4 ou 5 Quem sabe eu consigo completar Esse subset aí Eu tenho um dos mais caros Que custa mais de 100 dólares O negócio tá insano Aí agora Eu quero passar pra vocês Pra PS4 E PS3 A gente tem dois jogos de RPG aqui Star Ocean Integrity and Faithless Nossa é Faithless Ness Caraca E Sacred of Mana Ambos americanos tá Eu só peguei por conta disso São RPGs que eu Pretendo muito jogar Principalmente Sacred of Mana Eu tenho de Super Nintendo Não cheguei a zerar ele Mas eu quero jogar esse remake aqui Parece que tá bem bonito E finalmente mais dois títulos Para o nosso full set de PS3 Que são eles Summer Winter Star No Summer Star eu já tenho Completinho E Blast Blue Chrono Phantasma Tô aí pra pegar o Central Fiction Que é um dos jogos mais caros Do Playstation 3 Inclusive E um dos mais raros até Eu posso considerar Porque ele tem pouquíssimas vendas Ele foi lançado acho que em 2017 Junto no Persona 5 Só que por ser de um nicho Muito mais nichado Que o próprio Persona Que faz sucesso Ele é extremamente caro E extremamente raro Então eu vou ver se eu consigo Com um cliente meu Espero que ele consiga me vender Sinceramente Que eu tô bem animado pra isso Mas tá aí Mais dois games E agora Oficialmente restam apenas Onze títulos Para o meu full set Cara Eu espero conseguir esse full set Esse ano Porque ano que vem Eu pretendo começar um novo Pretendo focar mais Eu acredito que eu vou Eu tinha até falado Que ia pensar direito Mas é muito problema Que eu vá pra Wii U Eu vou finalizar o de Wii U Que eu tenho uma maioria De jogos caros Falta só um dos caros Que é o Unwritten Tales 2 E todo o resto eu já tenho E falta só jogo mais baratinho Mais em conta Que eu acho que eu consigo finalizar Até ano que vem já E aí eu posso passar pra 3DS Talvez o PSP Que aí vai ser o foco total mesmo Que eu vou adquirir mais games Pra esse console Tentar ficar com mais jogos também E aí a gente tem aqui Uma das coisas mais insanas Que eu já vi na minha vida Que são jogos de Saturn Que pra quem não sabe Jogos de Saturn São extremamente caros Em qualquer uma ocasião Eu vou até deixar os principais Aqui por último E a gente tem então Gun Griffin Completinho aqui Muito bacana Comecei minha coleção Com um console Já com jogos Então eu fiquei bem feliz disso Bem legal O estilo dessas longbox aqui Então eu não tive contato Infelizmente são bem frágeis Então tem que tomar Cuidado extremo com elas E eu tô bem feliz A maioria desses games aqui São insanamente caros A gente tem também Alone in the Dark On Wild Jacked Revenge Bonitaço aqui também Completinho Filezinho Temos Guardian Heroes Esse aqui tá levemente desgotado E a caixinha dele Não tá 100% Porque tem umas manchas Mas isso aqui eu vejo de trocar Por um joguinho mais baratinho Né Mas enfim Tô bem feliz também De ter conseguido Aí temos College Slam Um jogo de basquete Também é um dos mais baratos Que tem Você pode ver que tá trincado Aqui já Que é bem frágil mesmo Isso aqui tem que tomar um cuidado Acho que até trincou mais Pra falar a verdade Enfim E a gente tem As duas pedradas aqui Que são facilmente Os dois jogos mais caros De toda a minha coleção Começando com ele Bomberman Lindo e maravilhoso Não tenho nem o que dizer Sobre esses jogos Do Bomberman Que é sensacional Tirando o Bomberman Que eles fizeram no Xbox Porque aquilo é um lixo Completo Tem nada a ver Mas é super caro Esse cara aqui Custa aí na fase Dois pau e meio E três contos Que eu já vi vender Por dois e oitocentos Esse menino E o último aqui É ninguém mais Ninguém menos Que Battle Sport Pena que não é Panzer Dragoon Imagina as flores Mas tá aqui Battle Sport Esse jogo meus amigos O que acontece Vamos pra uma pequena história Todo mundo brinca muito De tipo Ah e se eu morrer O que vão fazer Com a minha coleção Então Foi o que o filho Deste senhor fez Ele vendeu Eu não sei se toda a coleção Mas vendeu Quase todos os itens Que o pai dele tinha O pai dele faleceu Com 60 e poucos anos Que Deus o tenha E o filho dele Vendeu pra uma loja Aqui da cidade E eu comprei da loja Eles me chamaram na hora Falam assim Eu tenho um monte de coisa aqui Que a gente não vende Aqui na loja Porque né Loja de videogame Hoje em dia São raras exceções Que vendem games retrô Então eles me mandaram Tudo isso daqui A maioria eu peguei deles Esse lote é PS2 também Que eu já vou mostrar E infelizmente O cara faleceu E o rapaz acabou vendendo lá E eu aproveitei E comprei tudo Que foi possível Então veio Essa criança aqui Que é aproximadamente 5 a 6 mil reais É claro que é um pouco difícil Conseguir vender esse valor Mas é o que ele vale Se a gente puxar Pelo pricey Quase 900 dólares Esse cara vale E esse sim É um disparado Não chega nenhum jogo Chega perto dele Eu tenho jogos que custam 3 vezes menos 300 dólares Até 400 Mas nenhum chega a 900 dólares O que é surreal E eu tenho mais um game Colossal aqui Pra deixar na coleção Que eu não faço a menor ideia Se eu estou fazendo a coisa certa Porque meu Deus Saiu muita grana E é um jogo bem caro Bem raro Claro A minha condição não está Assim 100% Você vê o manualzinho Tem uns amassadinhos aqui E eu acho que O disco também tem uns risquinhos Mas nada assim Tão gritante Mas mesmo assim Cara É Cara É isso É um jogo de Saturno Caríssimo Raro É um dos mais caros Da plataforma Espero conseguir o Panzer Dragoon Também Que é um jogo que eu quero jogar E Astau Um jogo que eu acho bem interessante Também fiquei com vontade de jogar Mas são jogos bem caros mesmo E agora sim Pra gente finalizar Temos uma pilha sensacional Também só jogo caro Se eu não me engano Eu não vou dizer todos os 30 jogos aqui Acho que são 29 Mas acho que pelo menos 4 Eu peguei do Samuel E todo o resto eu peguei Desse senhor que faleceu Que foi vendido lá Os mais incríveis aqui Vieram desse lote Então vamos lá Zone of the Enders The second runner Temos Winning Eleven 9 Zone of the Enders O primeiro Se vocês pesquisarem O valor desses jogos aqui Vocês vão Vai cair o No fiofó Naruto Ultimate Ninja Way of the Samurai 2 Mega Man X8 Também fiquei bem feliz De conseguir esse aqui Naruto Ultimate Ninja 3 Se eu não me engano Eu tenho o 2 E agora completei os 3 1, 2 e 3 Não sei se tem o 4 Dele alguma coisa Tony Hawk Pro Skater 3 Aí vem a spaulada Armored Core Last Revan Todos os Armored Core Estão insanamente caros Se vocês olharem aí Até no price mesmo Tá mais de quase 100 dólares Essas crianças Army Man Soldiers Misturned Isso aqui é bem baratinho Mas tá lacrado Super Pickups Sea Monsters Bonitaço Acho que foram só esses 3 Que eu peguei do Samuel O resto foi tudo da coleção Mano Cada coisa Arcana Heart E são todos completinhas Tudo bonita Olha esse manual Tem uma rasura Até brilho Dragon Ball Z Budokai 3 Não é o Tenkai 3 Senão eu estaria Estourado Que é um jogo que está custando Mais de mil reais Tranquilo Se eu não me engano Já passou desse valor Champions of Nora Persona 4 Persona 4 Simplesmente lacrado É um jogo que é até Mais tranquilo De achar alguns games da Atos Devil Kings Eu cheguei a pegar esse Sem manual uma vez Mas eu vendi E agora estou com esse aqui Mega Man Adversity Collection Esse aqui também Feliz de ter pego também Eu acho que eu tenho De Gamecube esse cara Não tenho certeza Mas eu devo ter Não vou lembrar não Mas deve estar perdido por aqui Mas eu acho que eu tenho ele sim Ou algum desses jogos Temos Yu-Gi-Oh! GX The Beginner of Destiny Está aqui mais um exemplo De que não vem os cards Esse aqui tem os 3 cards Includos Mas não vem A que deve ser desgramado Infelizmente Seria bem raro Temos Fire Force X2 Esse aqui foi só uma troca Que eu fiz Que eu tinha o Greatest Hits Agora eu peguei o Black Label Que bonitaço Tem mais um Yu-Gi-Oh! Que é o The Duelist of Duelist of the Roses Cara eu jogava aquele Capsule Monster Se eu não estou enganado Ele era de RPG tático também Era bem bostinho Mas era muito legal jogar Não sei porquê Baroque Ou Baroque Não sei Jogo parece ser de terror Esquisito Mas aí um game da Atos Extremamente caro Extremamente difícil Dynasty Wars Gundam 2 É outro que também está caríssimo Armored Core 3 Eu já tinha acho que Dois games de Armored Core Que deve estar lá pra cima ali Mas eu sei que esse daqui Eu não tinha obviamente né Armored Core Silent Line Também é outro caro pra caramba Meu Deus do céu Que pedrada que tem Tokyo Extreme Racer 3 Acho que falta só o 2 pra mim agora De todos eles Chaos Legion Falaram que é um jogo muito bom Eu cheguei a pegar um lote com ele Faz um tempo já E infelizmente eu paguei bem caro no lote Então eu tive que passar algumas coisas E esse aqui foi o cara que foi embora Mas felizmente voltou E eu estou bem feliz de ter pego Temos Fatal Frame 3 E Torment Tormented Como é que ele estava mano Como é que ele estava É só pedrada Eu lamento muito por esse senhor E Mega Man X Collection Também Está aí bonitaço Completinho Mini maravilhoso Então mano Acho que é isso Veio que esse foi o vídeo mais longo Que eu gravei aqui Dos games que eu peguei pra coleção Falei bastante também E como eu disse cara É uma pena assim Na questão do filho Ter vendido essas coisas do pai Porque Ele tem os seus motivos É claro ninguém sabe Cada um sabe onde o calo aperta São coisas que provavelmente Eles não iam utilizar Mas felizmente Boa parte disso Está numa boas mãos Que eu diria que é a minha Porque eu coleciono Eu guardo Eu cuido Eu tenho carinho Eu tenho apego Eu acho que se esse senhor Estiver vivendo por nós aqui Espero que ele esteja bem Espero que ele tenha sido Uma boa pessoa também É claro E que ele fique tranquilo Que pelo menos A maioria das coisas dele Está aqui em um bom lugar Tá bom Mas é isso pessoal Vou ficando por aqui Não esqueça então De deixar o seu likezinho O seu joinha aqui Que é muito importante Se inscreva se você é novo Seja muito bem vindo Eu posto vídeos aqui Três vezes por semana Mostrando o dia a dia Da minha loja Também posto esses daqui Mostrando as coisas Da minha coleção e tal Tento mostrar o máximo possível Para vocês também E no meu Instagram Eu posto sempre Todos os dias Eu mostro coisas da minha coleção Todos os dias eu mostro coisas Da minha loja aí Que está aí na descrição Você pode seguir a gente E eu acho que é isso Manos E eu quero que vocês comentem Aqui embaixo Qual foi o melhor jogo Que eu peguei aqui de hoje Que eu já estava esquecendo De falar isso para vocês É bem importante saber Beleza? Então é isso Acho que não tem mais nenhum recado É se tiver interesse Comprar seus games Também está na nossa loja aí Muito obrigado a todos Fiquem com Deus E fos!